O Lloide manifestou não estar bem, procurou, falou comigo e falou com o próprio presidente também, aliás, eu estava com o presidente nessa altura, em que ele manifesta. O nosso menino Lloide, depois do treino, manifestou, falou comigo, falou com o presidente, dando nota de que não se sente bem, não está bem, e ele até diz que já se sente assim praticamente desde que perdeu o pai, que não se consegue reencontrar, e pediu-nos que o dispensássemos da seleção. Tentamos conversar com ele, mas chegamos à conclusão que sim, se ele não está bem, o ideal é que não esteja. Ele tem momentos, num momento tem um determinado comportamento, no outro tem outro, mas, nós concordamos com ele, consertamos com o clube, ele neste momento já está a cuidados do clube, já chegou à Turquia, já está com o clube, e vamos ver se conseguimos recuperar o Lloide do problema que tem, e para voltar ao nosso convívio, porque indiscutivelmente o Lloide é um dos melhores talentos que nós temos para o futuro. No final da tarde, o Beni saiu da vila, deixou a vila, por sua responsabilidade, por sua iniciativa, ele depois do jogo com a Mauritânia manifestou a intenção de abandonar o grupo, nós sentamos-nos com o Beni, o treinador em particular, depois o treinador e nós direção da federação, particularmente eu, é o vice-presidente e o presidente, mas o Beni mostrou-se irredutível porque manifestou sentir-se, como direi, palavras dele, ele está a ser desvalorizado na seleção, porque o treinador não o pôs a jogar em determinado, até o momento, não jogou no Cannes, e ele sentia que na ótica dele e do seu agente, o ideal é ele voltar para o clube e continuar a apostar no clube do que estar com o grupo. É uma pena, é um jovem de 21 anos, que já se estreou oficialmente pela seleção, com um futuro em princípio brilhante, agora diante de uma realidade como esta, não sei, vamos ver o que futuro terá o Beni.